Olá, boa noite. Bandidos vestindo o uniforme da polícia. Os criminosos assaltaram uma distribuidora de bebidas em Vila Velha. Flagrante de assassinato em Cariacica, o bandido chega de moto e atira. O alvo era um comerciante que morreu. Escapou por pouco. O homem chega a pular para não ser atingido pelo carro. A dor da família que perdeu dois entes queridos no mesmo dia. A avó morreu após saber que o neto perdeu a vida em um acidente de trânsito. E imagina encontrar cobras no encanamento de água. No norte do estado, uma comunidade da zona rural ficou sem abastecimento. Fique com a gente, é agora no TN2. Sofrimento dobrado para uma família em Vila Velha. A avó e neto foram velados um ao lado do outro. Felipe Piscinati estava de moto e perdeu a vida após ser atingido por um carro. A avó, Maria da Penha, morreu de tanta dor ao saber que tinha perdido o neto. Um retrato da violência do trânsito aqui no estado. Todos os dias, um motociclista perde a vida nas estradas capixabas. A família despedaçada. A avó e neto, lado a lado, só que dessa vez em caixões. Foi tristeza demais para a dona Maria da Penha Piscinati, de 73 anos. Quando ela soube da morte do neto, se sentiu mal, foi hospitalizada, mas acabou infartando. Ela não resistiu. Uma ligação forte demais. A dona Maria basicamente criou o neto como um filho. Acabou com uma família inteira. Não só uma, como duas famílias. A tristeza que tirou a vida dela aconteceu horas antes. O neto filho, Felipe Chiep Piscinati, de 21 anos, estava numa motocicleta. Ele foi atingido por um motorista que fez uma manobra proibida. Chegou a ser socorrido no local, mas não teve jeito. Na manhã desta terça-feira, os familiares ainda tentavam entender essa dupla tragédia, enquanto se despediam dos seus entes queridos. Infelizmente, o nosso sentimento, além de revolta, é de indignação, porque a pessoa, apesar de não ter constatado que tem ingerido bebida alcoólica, mas ela assumiu o risco de fazer uma conversão proibida. E assim, ocasionando um acidente fatal, tirando uma vida do meu sobrinho, de 21 anos, que tinha toda uma vida pela frente. Felipe se tornou uma estatística muito triste. Aqui no Espírito Santo, por dia, um motociclista perde a vida no trânsito. Segundo o DETRAN, quase metade das vítimas fatais em acidentes são os motociclistas. No ano passado, mais de 360 mortes foram registradas. Este ano, só de janeiro a junho, foram 179 motociclistas que perderam a vida. Quem também faz parte da estatística triste é o Renato Vieira da Costa. Ele tinha 31 anos. Foi atingido por um carro em alta velocidade num cruzamento da avenida Fernando Ferrari, que ultrapassou o sinal vermelho. As imagens são fortes. O motoboy que estava trabalhando não resistiu. Mais uma vítima da imprudência. A pessoa ultrapassou três sinais vermelhos, em alta velocidade, a mais de 120 por hora. A mais de 120 por hora. Todas as câmaras que pegarem lá, vai constatar a mesma coisa. Tanto no caso do Renato, como no do Felipe, os motoristas foram ouvidos e liberados. Mas, para as famílias, a sensação é que justiça nenhuma foi feita. O Carlos, amigo, basicamente parte da família do Felipe e da dona Maria da Penha, que conversou com a nossa equipe, sabe bem o que é isso. Se faça justiça, pelo amor de Deus, isso não pode estar acontecendo de forma contínua igual está. Esse mês já foram mais de quatro mortes fatais de motocicletas por motoristas imprudentes. Tem que ficar mais atento no trânsito mesmo. Olha, a Polícia Civil disse que o motorista do carro foi levado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado porque permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante. Mas o caso segue em investigação. Bandidos encapuzados e usando camisas da Polícia Civil assaltaram uma distribuidora de bebidas em Vila Velha. A câmera flagrou o momento em que os bandidos chegam armados. Olha só, todos encapuzados e com camisas da PC. Os bandidos retiraram a mulher que está no caixa. Um deles está de mochila e revira o local. Repare que eles apontam a arma para a mulher e ficam pelo menos um minuto no estabelecimento. A distribuidora de bebidas fica no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. O carro usado no crime já foi apreendido. O homem foi preso durante uma operação da Polícia Civil em três cidades do Estado. Na mesma ação, uma igreja e a casa de dois advogados foram alvo. O homem escoltado pela polícia é Caio de Jesus Santana. Na casa dele, no bairro da Penha, em Vitória, foram apreendidas drogas, munições e uma balança de precisão. A operação é muito maior do que essa prisão. Essa prisão foi uma casa, um indivíduo que pula uma janela porque ele está com mandado de busca e apreensão. A nossa abordagem era próxima a esse ponto. Como ele tinha droga dentro de casa e está com mandado de prisão e aberto, ele está sendo conduzido. Mas a operação é muito maior. A ação tinha o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, além de desarticular a parte financeira do tráfico de drogas que envolve lavagem de dinheiro. O que chamou a atenção dos policiais é que um dos alvos da operação era uma igreja. A polícia suspeita que o local era utilizado pelos criminosos para fazer a lavagem do dinheiro. O foco é identificar toda a ramificação financeira do tráfico de torpecentes, na aquisição de imóveis, na aquisição de bens, na lavagem de dinheiro. E a gente só pegando arma, droga, como a gente fica diariamente, a gente não consegue cortar esse vínculo financeiro. É o vínculo financeiro que nessa operação nos interessa. A ação ainda aconteceu na Serra, em Guarapari e em Marataízes, que fica no sul do Espírito Santo. Além disso, organizações criminosas do Rio de Janeiro também estão sendo investigadas. Uma perna no Rio de Janeiro, a gente sabe da proximidade do Estado, a gente sabe de contato de organizações criminosas daqui, principalmente com a questão logística de armamento de droga. Nesse escritório de contabilidade em bairro de Fátima, na Serra, os policiais apreenderam vários materiais, entre documentos e computadores. Ainda na Serra, outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de dois advogados suspeitos de atuarem junto às organizações criminosas. Olha, detalhes dessa operação serão repassados em uma coletiva de imprensa programada para amanhã. Flagrante de assassinato em Cariacica. A vítima é o dono de uma revendedora de carros que fica em Campo Grande. O crime foi filmado, gente. O bandido chega de moto, está armado, ele vai para os fundos do estabelecimento e atira na vítima, que corre. Segundo a Polícia Militar, o proprietário da revendedora de carros é chamado de João Marcos Gonçalves, de 35 anos. Ele levou seis tiros. Ele foi socorrido para um hospital particular, mas já chegou sem vida. O suspeito fugiu de moto. O caso já está sendo investigado. O motorista de aplicativo que orou para um bandido durante um sequestro relâmpago em Vila Velha, falou com o TN. Infelizmente, o motorista faz parte de uma estatística muito preocupante. A categoria afirma que são até quatro assaltos por dia registrados no Estado. Eles pedem mais segurança. Depois do susto, agora o alívio. Esse aí é o motorista de aplicativo que orou pelo bandido que o assaltou. Você lembra? Você conferiu aqui no TN2. Posso orar por você? Senhor Deus, ajuda esses filhos seu, filho. Oh, pai, aleluia, Deus. Entra com providência na vida desse jovem, pai. Hoje fomos conversar com ele. Ele buscou o indivíduo em Vale Encantado, Vila Velha. O destino seria Jardim Botânico, em Cariacica. Em dez minutos, o criminoso anunciou o assalto. Uma outra pessoa da loja chamou para ele, acabou chamando para ele. E nisso ele entrou no carro, até então eu não desconfiei. Anteriormente eu tinha comunicado com meus amigos que eu estava indo no destino Jardim Botânico. Por nós sermos cristãos, nós temos que estar orando por aqueles que são fragilizados, não que são usados pelo inimigo. E a reação inesperada da vítima chamou a atenção. O motorista se agarrou à fé. Ele ficou bem calmo, aí falou que não ia acontecer nada comigo, que ia ter tudo de volta. Ele foi bem tranquilo. Agradeceu pela oração. E eu sei que a semente foi plantada ali naquele coração ali, que ele vai estar arrependido. Eu creio na convenção dele. Diante do crime, o profissional acionou um aplicativo que gravou toda a corrida e enviou o áudio a outros amigos que já avisaram a polícia. O carro que tinha sido levado foi recuperado rapidamente e o criminoso detido. No caso que a gente te mostrou, o motorista conseguiu gravar toda a viagem, mostrar o que de fato estava acontecendo. Ele conseguiu ser ajudado por conta de outros colegas. E é dessa forma que o motorista de aplicativo trabalha aqui no Espírito Santo, se comunicando com outros da categoria. E infelizmente a situação é bem complicada. A insegurança é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, por dia, de três a quatro motoristas por aplicativo são assaltados aqui no Estado. Diante das ocorrências diárias, a associação da categoria já tem marcado até uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública. A ideia é encontrar maneiras de trabalhar de forma segura. Entre elas, o pedido de uma criação de um sistema de segurança. Nós vamos ter uma reunião com o secretário-coronel Ramalho para tratar realmente de medidas que possam prevenir os assaltos aos motoristas de aplicativo. Já tivemos uma reunião virtual, adiantamos alguns processos. E agora, quinta-feira, vamos ter uma reunião presencial para tentar ver quais são as medidas que a polícia militar, que a Secretaria de Segurança Pública consegue nos ajudar. A união faz a força e é assim que a categoria se ajuda. Aqui no TN, você viu que uma motorista quase foi assaltada. Mas a ação do bandido foi frustrada porque a profissional conseguiu acionar um pedido de ajuda num grupo de mensagens com outros motoristas. Isso no mês de julho. Na verdade, se não fosse por meio do nosso grupo de WhatsApp, eu com certeza teria sido assaltada ou teria feito alguma coisa. Essa semana, depois do que aconteceu, o motorista não vai rodar. Mas semana que vem, tudo deve voltar ao normal. Além da vontade de trabalhar e da necessidade, é claro, ele carrega consigo também uma arma, bem diferente da que o bandido usou. Temos que ter fé, que o milagre já aconteceu e vai continuar acontecendo. Só assim pra continuar seguindo, né? Olha, gente, em Vila Velha, um pedestre escapou por pouco de um acidente. Olha só a imagem. O homem caminha tranquilamente pela rua. De repente, acontece uma batida entre dois carros e por pouco ele não é atingido. Repare que ele chega a pular pra conseguir escapar. Essa imagem é impressionante. Olha só. Nossa, escapou por pouco. Esse acidente aconteceu em Vale Encantado. Em instantes, você confere aqui no TN2. O homem morre após ficar quase uma hora na ambulância esperando atendimento médico em Vila Velha. Os detalhes já já. Agora imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta bem rapidinho. Sete médicos peritos retornaram ao trabalho hoje nas agências do INSS do Estado. Os médicos atenderam nas agências de Guarapari, Vila Velha e Linhares. E de acordo com o INSS, outro médico atenderia à tarde em Vitória. As agências voltaram a fazer atendimento presencial na semana passada, mas os médicos peritos se negaram a voltar ao trabalho. Ontem, a associação iniciou vistorias próprias nas agências. Para quem não conseguiu ser atendido, mas tinha perícia marcada, a orientação é ligar para o 135 e remarcar. Já as solicitações de aposentadoria, pensão, salário e maternidade continuarão sendo feitos pela internet. Um homem morreu após ficar uma hora na ambulância, esperando por uma vaga no hospital em Vila Velha. A família alega que houve descaso. Ele foi uma vítima do descaso da saúde. Ele foi mais uma vítima do descaso da saúde. Esse é o desabafo de quem viu o irmão morrer sem receber o atendimento necessário. Alvino José Venturini, de 63 anos, deu entrada no PA de Viana com infecção urinária. Mas tinha algo errado. Ele estava com febre alta, com a barriga muito inchada e no raio-x tinha mostrado o que parecia ser um tumor. Foi direto para a emergência. Ele é um paciente psiquiátrico, ele toma todos os medicamentos e ele dorme. Você dá o medicamento às 7h30 da noite e ele apaga, só acorda no outro dia. Então, como ele não se expressava direito, a gente entendia que era a dor que ele estava sentindo. Ninguém me passava nada. E a barriga dele só crescendo, só crescendo. Depois de muito lutar para conseguir a transferência, a família achou que o sofrimento iria acabar. Mas foi aí que o pesadelo começou. No estado que ele estava, e a ambulância que fez o transporte dele, não tinha suporte nenhum para ele. Era um fiorino. Alvino saiu do PA de Viana e foi transferido aqui para esse hospital, em São Torquatro, onde ele deu o seu último suspiro. Isso porque, chegando aqui, a família foi informada que não havia vaga para o paciente. Enquanto resolviam essa situação, Alvino ficou dentro do veículo, debaixo do sol quente, sem assistência médica e agonizando de dor durante uma hora. A única coisa que eu vi que tinha lá dentro era um galão que, acredito eu, que era de oxigênio. O rapaz, na hora de botar ele dentro da ambulância, falou assim, vou botar isso aqui no nariz dele, botaram dois pininhos assim, para ajudar. Quando, enfim, levaram o paciente para dentro do hospital, já era tarde. De repente, apareceu vaga na emergência, apareceu vaga para entubar ele, entendeu? Apareceu tudo. E por que isso não apareceu no horário que a ambulância chegou? Por que rejeitaram a entrada dele? Porque ele era um paciente doente mental, porque era um paciente de uma família que não tinha condições de pagar. Hoje, além do sentimento de tristeza pela perda doente querido, fica também a revolta e o apelo por um atendimento médico mais digno. Minha maior tristeza é essa. É lembrar daquela cena lá. Aquela cena, para mim, foi mais agonizante do que ver ele dentro do hospital agonizando, igual eu vi. Olha, de acordo com a central de regulação, uma vaga de enfermaria foi disponibilizada no Hospital Estadual de Vila Velha. Ao chegar na unidade, seu alvino foi avaliado pela equipe, que constatou que ele precisava, na verdade, de um leito de UTI. Mas ao informar aos familiares que o leito disponibilizado naquele momento seria de isolamento, foi impedida a retirada do paciente da ambulância. Somente depois que o quadro clínico se agravou, a família então permitiu que ele fosse levado para a UTI, onde recebeu toda a assistência necessária, mas infelizmente não resistiu. A Secretaria de Saúde do Estado lamentou a morte do paciente. Vamos às informações agora, gente, do coronavírus aqui no Estado. Doze pessoas perderam a vida e 680 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas. Vamos ver agora os números gerais aqui na tela. Nós chegamos a 125.871 casos, 3.444 vidas perdidas e quase 116 mil curados da doença. A seguir, você confere aqui no TN2, a chuva prevista para hoje já chegou, viu? E ainda cobras no encanamento de água potável, uma comunidade ficou sem abastecimento. Agora imagens ao vivo para você do trânsito, ali na reta da Penha, a gente já volta. Hora de falar da previsão do tempo, o alerta é divulgado para 50 cidades que a Pichaba se confirmou. Neste momento, já está chovendo em vários pontos da Grande Vitória, mas o aviso continua até amanhã, devido à possibilidade de grandes volumes de chuva, arriscos de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. Então, muita atenção, viu, gente? Uma cobra entupiu o encanamento de água potável e deixou uma comunidade sem abastecimento de água no norte do estado. Olha aí a imagem. O caso aconteceu no interior de Linhares, no distrito de Farias. Moradores ligaram para a empresa responsável pelo fornecimento de água, já que estavam com as torneiras vazias. Quando os técnicos foram resolver o problema, encontraram a serpente morta na tubulação. A cobra seria da espécie caninana, que não tem veneno. O animal foi retirado e a tubulação higienizada. Depois disso, o abastecimento foi restabelecido. Ave Maria! Uma boa noite para você e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!